Gente, mas não é amor, é essa coisa leve não, é pau e choque. Mas me diga, qual a família que não tem pau e choque? Pois é. Me diga essa família. O bom que depois desse pau e choque de família, tá todo mundo bem, parece que nem aconteceu, né? Se fosse com um estranho, era inimigo pro resto da vida. Mas quando tá em família, manda pra... Tá tudo certo, beleza? E pra gente ser famosa, assim, famosinha, conhecida... Tem as coisinhas dela. As pessoas não entendem, porque assim, gente, não é fácil tá na internet e ter briga familiar. Às vezes a gente não tem sabedoria, como no passado. Já vou pro... Cortar, depois volto pro começo. A gente teve um problema, eu e a minha irmã, uma confusão séria, onde a gente não teve... Ela tava errada, mas... Mas... Eu também errei! Eu também errei! Mas ela errou o primeiro. Foi agulha, Fé, dois? Errando como... Lava-roupa... Na internet, porque a gente quer se defender, a gente quer... E assim, aí hoje, quando a gente aparece unidas, que passou... Mas não era elas que estavam brigando. Aí o povo que fala é o mesmo, que brigou com a irmã, que arengou. Que não fala com a mãe, Gui, é brigado com... Só que, infelizmente, a gente foi um erro nosso de a gente não ter sabedoria. E só fez fortalecer, né? Fortalecer o que? Só não foi fortalecer o que? E eliminou as milhares de fofoqueiros... A gente não briga mais, não. A gente não briga mais, né? Mas sério? Vou explicar. A gente não mora mais junto. Eu evito. Eu vejo ela dia de terça e quinta se brincar no domingo. Porque aí, como afastou mais... Será que é esse o segredo pra dar certo? É o segredo. Tá de distância, né? Muito. Tocada no seu quadrado. Mas, gente, é um negócio. Tipo assim, eu acho que esse é o grande preço, né? Da internet em si. É a exposição. Só que as pessoas estão ali pra julgar, mas é o falso perfeito. Sim. Então, venhamos, convenhamos. Se a gente levar nas brigas em consideração, qual a família que não tem? Isso mesmo. A Constituição Familiar tem briga. É normal. Irmão com irmão. Mãe com filho, que às vezes não se dá bem. Eu não posso publicar uma foto com a minha irmã, que tem gente que diz, eu nunca briguei com meu irmão. Então, realmente, de fato, ela não quer. E, gente, a convivência, a convivência, seja lá em qual for, a relação, não é fácil. Sim, concordo. Seja ela de família ou de amizade mesmo, trabalho. Então, isso tem que ter psicológico. Tem a tia fofoqueira que faz inferno na vida da gente, né? Não tem, tem um tipo de... Ah, eu não tive, não. Não, não tive, não. Se vê um podre meu, aparece que Gisela e Gisela é minha mãe. Olha, tu não sabe o que é que a tua mãe tá fazendo. Mas ela também, viu, mãe? Mãe, eu não, minha gente. Não, sábado mesmo foi... Só tem meu oxo.